Eu entendo porque eles te chamam de amigo Em todo esse caminho sobre o que você fez Mas eu falo demais Nós acabamos de calibrar a arma defensiva Eu estou grato por reportar que ela está full operacional Os técnicos fizeram de tudo Apesar do perigo que eles estavam correndo Mas os Ace Hunters conseguiram mantê-los seguros Nenhum homem, mulher ou felino foi ferido Fico muito feliz com isso Fico agradecido O mais importante é você estar de volta Você estar seguro Turma agora Depois a gente vai precisar A gente vai precisar que você esteja descansado Você não precisa descansar É realmente o caravaneiro Caravaneiro Ele não estava brincando sobre você Você é uma máquina Ele que está dizendo, tá pessoal? Ele que está dizendo Sobre mim Mas você manteve as pessoas mais seguras Que mesmo eu consegui, né? Bom É hora de ir para a ofensiva Vamos encontrar aquele Cuxala da Hora em batalha E mandá-lo de volta de onde ele veio Eu vou fazer todo o comando do time Eu sei que nós podemos derrotar esse dragão E mandá-lo de volta para o céu Vamos nos reunir nos quartos Quarteirão de batalha Os Ace Hunters estão prontos De fato Junte-se a eles quando você estiver pronto O caravaneiro vai te mostrar o caminho Converse com ele Assim que as preparações estiverem completas E nós vamos começar a batalha contra o Cuxala da Hora Que a fortuna sorria E... Para você e para nós Bom Hunter A vila fez um trabalho tremendo Se juntando para esse momento Tenha fé Nessa força E ela vai prevalecer Você vai encontrar os Ace Hunters na área 3 No seu mapa Contra com eles Tão breve quanto possível Pegue o Protodense Marqual Vai precisar desse combustível de dragão Para atacar o Demolish Cannon Protodense Marqual Olha só o vilarejo galera Rolou um... Uma parada tensa aqui hein mano Vai precisar do lado da história Ainda consegue... Você vai poder... атinta e a partir Uma parada tensa aqui Você vai conseguir... Algum... Eu falo É muita coisa Uma parada tensa aqui Tchau. 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 Já tá cheia, parece. Vai, 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 vai. Vou atirar mais um pouquinho enquanto ainda tem munição aqui. Para eu carregar. Vou atirar. Ô, louco, o bicho veio para cá, velho. Calma aí. Vai, fica aí. Vai, vai, vai. Vou dar mais um tiro nele. Vai, vai, vai. Agora sim, bora para cima. O Dragonator está posicionado na parede do sul. Acerte o botão para usar a arma. A gente vai ter que usar ela no tempo certo para acertar o Kushala. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, não vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Segui o caminho do Cannon. Subi na escada. Desceu a escada ali. Vamos lá. Ele tem um período de cooldown a cada uso, então use cuidadosamente. Proto Dance, você vai precisar do Proto Dance Marqual. Beleza? Proto Dance Marqual. Vai! Simples assim. Simples assim. Olha o caçador. Mira, vamos lá. O que é isso? Estava com uma Dual Blade. Bom, a gente conseguiu repelir ele, né? Yosu Tsujimoto. Yosu Tsujimoto é o cara, hein? O que é isso? Hirokazu Tanaka. Oh, isso é isso. Yoshihiro Ono. Caraca, o Yoshinori Ono estava no... Participou? O que é isso? Oh, isso é isso. Oh, isso é isso. O que é isso? É isso. Eu vou fazer isso. Clou. Eu vou até aumentar um pouquinho o volume. Ele meio que passou o cargo de líder para... Radele? Tá bom. É isso. Ótima. Eu vou fazer isso. Da hora, hein? Zeramos! Cara, uma coisa bacana é que de fato eles valorizaram as armas que eles trabalharam para criar, para conseguir derrotar o dragão, né? Tipo... Dragonator lá, aquela arma contra o dragão. Diz que a luta é fácil, né? Ela meio que... Tipo assim... Ó, isso aqui que a gente construiu realmente é forte contra dragões, né? Procuxá-la especificamente. Mal posso esperar pelo Monster Hunter 6, manos. Vai ser incrível demais. Imagina ver o Chagaru Magala... E o Gory Magala no gráfico do World e do que vai ser o próximo Monster Hunter, cara. Eles vão ficar lindos, cara. Esse bicho aí também, ó. Nossa senhora! Os próprios cerejos, né? Os cerejos com... Com o gráfico do Monster Hunter World. Caraca, velho! Ficaria muito lindo também. É pra você ver, né? Quanta gente trabalha no... E esse era um jogo de 3DS. Entidade de pessoas que trabalhou... Um jogo de 3DS. Nintendo pagou caro, hein? Por esse exclusivo, hein? Tá lá, até hoje, mano. Não tem pra jogar em outro lugar, né? É uma obra-prima. Você não pode jogar em outro lugar, né? A não ser que eles façam um port pra Switch, né? Seria da hora, né? Um port dele pra Switch. Por que não, né? Entender, né? A cabeça dos caras. Senior Producer, Ryoza Tsujimoro. Sempre bom ver o nome desse cara, hein? O cara... Kanami Fujioka, mano. Kanami Fujioka não era o cara que dirigiu... Iceborne? Parabéns a ele. Jogaço. 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 Esse é o problema de exclusivo, né, cara? Ficar preso em uma plataforma específica. Essas cenas do quadro são muito foda, cara, muito, muito bom, velho. Apele! Nossa senhora, muito foda. Bom, pessoal, então a nossa série, ela meio que encerra o primeiro ciclo dela aqui nesses créditos, tá? Mas eu vou gravar agora o conteúdo endgame também. Da própria Vila e o Gathering Hub, eu vou tentar gravar só o que for de especial dele, né? Monstros exclusivos do Gathering Hub que a gente não enfrentou durante a campanha. Coisas assim. Se não fica uma série muito longa, eu quero deixar o que é essencial, basicamente aí. Então, a gente vai postar os monstros de endgame da Vila e monstros exclusivos do Gathering. Basicamente, essa é a ideia. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa série. Tentei Charge Blade porque é uma arma nova que pela primeira vez ela apareceu no Monster Hunter 4. Tem a Insect Glaive também, que era outra opção, mas eu vim de Charge Blade mesmo, tá? E continuem acompanhando nossa série. Não esquece de deixar a avaliação, que é importante demais. Se quiser apoiar o nosso conteúdo aqui no YouTube, se inscreve, se torna um membro aí também. As opções são bem simples. Dá uma olhadinha no botãozinho azul aí. Tô colocando sempre o nome da galera que tá apoiando no final dos vídeos, tá? E é isso. Fiquem ligados aí então para os próximos episódios aí do Endgame do MH4U. Tchau. 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 Tchau.